O panorama da sua vida é missão regida pelo alto astral Sem preconceito, derramando energia E sentir a alegria através do nosso canal Alô, Manuel Honório! Minha academia canta assim Para os melhores do ano, é noite de gala A elegância cede espaço pro meu verso Eduardo Gomes, três das leias O carisma do sucesso para os melhores do ano É noite de gala A elegância cede espaço pro meu verso Eduardo Gomes, três das leias O carisma do sucesso para os melhores do ano Minha academia, a poesia vai lá pelo ar O fogo de uma página brilhante Manuel Honório, venha a graça e ar A simpatia é a fonte, basta atravessar a fonte Pra viver, cantar e ser feliz O escritor de haraponguistas mostra a vida em risa Sem abandonar sua raiz Reflete, reflete, festas e gravos, tentando a luz ao longo da carreira A paixão que o seduz vem do Flamengo e da Mangueira Reflete, festas e gravos, tentando a luz ao longo da carreira A paixão que o seduz vem do Flamengo e da Mangueira O denotado comunista social, nosso destaque regional É gente nossa, bato marcante em nossas mentes O jornalista altruísta expõe o coração aberto Em prol de pessoas carentes, o panorama da sua vida É missão regida pelo alto astral Sentei você rico, derramando energia Se identiza a alegria Através do nosso carnaval para os melhores do ano É noite de galá A elegância cede espaço pro meu verso Eduardo, Eduardo, o povo está nascer O carisma do sucesso para os melhores do ano É noite de galá A elegância cede espaço pro meu verso Eduardo, o povo está nascer O carisma do sucesso para os melhores do ano Do mostro, nossa homem danado Estou uns respondendo Eu tenho a grata A simpatia é cor Basta começar a pôr A minha vida parece ser feliz, hoje Que a sua vez na nossa vida ainda é feita Sem a mão do seu raio, é triste dessa vez Você anda, ao longo da cadeira A paixão que eu uso, é toda a minha vida A minha vida é triste, é triste dessa vez Você anda, ao longo da cadeira A paixão que eu uso, é todo o prazer E a sua vida, o remandado por outras pessoas E com ação que está me rejou É gente nossa, a turma que tem nossas frentes O jornalista, o autorista, o coração aberto Em prol de pessoas parentes O autorista, o autorista, o autorista, o coração aberto É gente nossa, o autorista, o autorista, o coração aberto É gente que dá lá A elegância cede espaço, cujo eu peço É no ar do homem, se asas vezes O carisma do sucesso, mas brilha Brilha a minha academia A poesia vai lá pelo ar O foco de uma página brilhante, mano, vem a gracia A simpatia é a fonte, passa a atravessar a fonte Pra viver, cantar e ser feliz O inscrito de raras comiças, nossa vida é revista Sem abandonar sua raiz É flecha e peça de glamour, os tentando a luz ao longo da carreira A paixão que o seduz, vem do Flamengo e da Mangueira É flecha e peça de glamour, os tentando a luz ao longo da carreira A paixão que o seduz, vem do Flamengo e da Mangueira O denodado, o comunista social, nosso destaque regional É gente nossa, fato marcante em nossas mentes O jornalista altruísta expõe um coração aberto É prova de pessoas crentes, o panorama da sua vida É missão regida pelo alto astral Sem preconceito Derramando energia Simplesiza a alegria Através do nosso carnaval para os melhores É noite de calar A elegância sente espaço pro meu peço Eduardo Gomes, traz as vezes O carisma do sucesso Para os melhores do ano É noite de calar A elegância sente espaço pro meu peço Eduardo Gomes, traz as vezes O carisma do sucesso O escritório é um cuidado Obrigada 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 Obrigada